Helder, vamos começar, então. Falar do Sérgio Moro. Vamos lá. Vamos falar de Sérgio Moro, cara. Sérgio Moro. Ah, eu vou ter que voltar. Cadê o nosso querido amigo? Cadê o nosso querido... Eric TV. Eric TV, Eric TV, que tá sempre aqui também, mano. E a bandeira nunca cai, né, velho? Do cangote do Eric TV. Que... Cara, que... Pô, a relação motora, né? Eu te amo! Voltou Sérgio Moro, é senador! É senador! Viva Sérgio Moro, vivo o Brasil! Da justiça! E também ministro da segurança nacional! É Sérgio Moro! É Sérgio Moro! Viva Sérgio Moro! É Sérgio Moro! É Sérgio Moro! É Sérgio Moro! É Sérgio Moro! Muito bom, Eric TV. O ator Eric TV aí. E uma pessoa com a coordenação motora muito bem desenvolvida também. É isso aí. É só amigo, tá sempre aqui. Tá sempre aqui, Eric TV. Nossa querida... Querido seguidor inscrito aqui. É engraçado, né? Porque a gente começou a mostrar esse vídeo, assim, falando... Cara, que doideira esse vídeo do Sérgio Moro aqui. Aí o Eric TV mandou e-mail e começou a aparecer aqui na live. Gostou da gente, mano. O Tony Barbosa disse que eu tava imitando o Collor, né? Eu tava imitando o Alckmin. O Alckmin, o Alckmin. Cringe, né, cara? O Alckmin gritando também. O que o Alckmin fala do lado do Lula é muito cringe. É muito cringe, cara. Não parece que você tá vendo aquilo de verdade, né? Não, não, cara. Parece assim... Tipo, uma coisa muito louca, né? Como diria Casa Grande, se um alienígena chegasse aqui, ia ser estranho. Tem dois vídeos do Sérgio Moro que eu separei aqui. O que ele fala? Deve estar empolgado. Olha lá. Já postou a foto do Lula. Tempos difíceis. Requerão lideranças fortes. O Senado não pode ficar na mão de desconhecidos ou de omissos. Moro quer ser uma liderança forte de oposição. Olha só. Desconhecidos e omissos, o Sérgio Moro faz o que da vida? Que eu saiba, ele nem atua como advogado. Desconhecido ele não é político. Ele é desconhecido também. Ele não tem nenhuma atuação política. Então, o Senado não pode ficar na mão dele. Quando ele fala, ah, o Paraná não é terra de bandido. Pô, Sérgio Moro, então você não pode morar no Paraná. O Senado não é para desconhecido ou omisso. Você não pode ser senador. Sérgio Moro, você é teu pior cabo eleitoral. Eu falo assim. Deixa o Sérgio Moro sonhar. Deixa o Sérgio Moro sonhar. Fico triste. É... O grande personagem que está aí na campanha. Está aqui. Precisamos de mais de idealismo na política, de um pouco de utopia. Nossa! E de uma pitada de ousadia. Olha! Uma pitadinha assim, bem pequena de carimbó também. Vamos ver. O Sérgio Moro aqui falando. Ah, o ousado chegou, hein? O ousado chegou. Sérgio Moro. Que frase horrorosa. Que frase horrorosa. Enfim, importa apenas se você é um juiz de primeira instância ou um ministro de Estado em Brasília. Fazer a coisa certa sempre é a lição central. Seja em casa, seja no trabalho, seja na justiça ou no ministério. E aqui, quem sabe, com o apoio de todos vocês, no Senado General. Eu resolvi, então, depois de percorrer o nosso Paraná, e carregando essas lições... Que lições? Carregando a cruz de Jesus Cristo, eu achei que ele ia falar. Sérgio Moro profético também. O Sérgio Moro não tem... O vocabulário dele é 80 palavras, né? É ruim das ideias, né? É ruim das ideias. Aprendi na minha carreira pública colocar o meu nome aqui à disposição do meu partido, União Brasil, e da população maranaense como pré-candidato ao Senado Federal pelo Paraná. Olha, eu acredito muito no Brasil e no Paraná. E desejo com todo o coração a prosperidade... Você viu que o câmera dormiu, né? Porque ele estava filmando, ele... Já tinha acontecido isso em outro caso, não lembro qual, mas que o câmera também, né? Dá uma dormida. Ok, o câmera dormiu. Ok, o câmera dormiu. Abaixou. ...como pré-candidato ao Senado Federal pelo Paraná. Olha, eu acredito muito no Brasil e no Paraná. E desejo... O Sérgio Moro lançou a candidatura ao Senado e a melhor imagem que ele tem está no Twitter dele sobre o lançamento ao Senado. é isso? É isso daí. Agora você vê a diferença da produção do Lula que tem o Ricardo Stuckert por trás, uma equipe boa por trás. Já viu as imagens do Lula, cara? Nos comícios atuais, nos palantes que ele sobe. É tudo muito bonito, cara. Tudo muito bem feito, assim. Uma qualidade, uma estética muito legal. Mas essa qualidade aí é para pegar Bolsominion, Helder. Ah, não. Certeza, né? Certeza. Falou quanto pior, melhor. Sim. Nesse caso. Só pode ser isso, porque não é possível o cara não ter levado uma equipe de gravação, né? Até porque, quando ele saiu do Podemos devendo as calças, os caras contrataram equipe, campanha, pagaram passagem. E o União Brasil deve ter se certificado e falou, a gente não vai dar um centavo para esse salafrado. Ele vai fazer a campanha sozinho. O Senado Moros está abandonado no União Brasil, né? E o eco, cara? E esse eco aí? Nem canal pequeno com mil seguidores tem um eco desse no áudio, bicho? com todo o coração a prosperidade de todo mundo nos próximos anos. Mas, nós podemos sim ter anos difíceis à frente. E nesses anos difíceis, nós vamos precisar do império de todos. E vamos precisar de lideranças fortes e de lideranças éticas. O Paraná... Bom, então você está fora da corrida. Acabou. Estou falando, o pior cabo eleitoral é ele mesmo. Duas coisas que você não é. ...precisa de vozes fortes no Senado. Lideranças que não se omitam e que não sumam do cenário político. A minha carreira pública como juiz e depois como ministro me dá de aqui eu peço venha a vocês para dizer isso. Mas a minha carreira me dá credibilidade e legitimidade para ser esse representante do povo parabéns no Senado Federal. Cara, esse é o melhor trecho do lançamento da campanha senador do Marreco de Maringá, cara. Bom, o que você disse ajude a explicar por que dele escolher um vídeo tão mal feito. E o pior, Marco Bess, não sei se você percebeu que durante a maior parte do vídeo atrás tem a frase Faça a Coisa Certa que é o mesmo título do filme icônico do Spike Lee. Um filme que trata de conflitos raciais, sociais e acaba ali num estopim, num êxtase de uma treta absurda entre os italianos e os negros daquele bairro. Acho que era o Brooklyn, né? E aí, cara, o Sérgio Moro que é uma pessoa que talvez não tenha nenhum conhecimento a respeito do tema mas não deve ter visto o filme usa esse termo que deve ter sido sugerido pra ele por algum publicitário que participa da campanha coloca aí o Faça a Coisa Certa que é uma frase que parece que você está tentando induzir as pessoas a se comportarem de maneira adequada sendo que no ideário popular no imaginário popular o Faça a Coisa Certa remete ao filme do Spike Lee que trata de conflitos raciais e sociais nos Estados Unidos anos 80. No Brooklyn mesmo, é o Dê? Muito bem escolhido, hein, Sérgio Moro? Muito bem escolhido. Pois é, no Brooklyn. Então... Sim. O Brooklyn que hoje virou... Numa época de uma onda de calor, né? E dizem... Tem aquele filme do Alfred Hitchcock que fala que o calor ele faz com que as pessoas percam a paciência mais fácil, né? E teve uma onda de calor nos Estados Unidos nos anos 80 e ele tenta retratar aquilo. Um filme muito bonito, né? Esteticamente também. Sim. Dando uma questão da parte cromática de iluminação. Enfim, né? O Spike Lee é muito bom cineasta. Aí vai o Sérgio Moro e usa esse termo. Faça a coisa certa. Ah, para, né, Sérgio Moro? Além de você não ter nada a ver com o filme do Spike Lee você representa tudo que a obra do Spike Lee combate. Eu queria que o Spike Lee soubesse que usaram como slogan político aqui no Brasil um candidato de extrema direita o título do filme dele que é o título em inglês também porque é o título apenas traduzido, né? Não é adaptado. Do the right thing. Do the right thing. Grande filme do Spike Lee segundo filme dele, né? Sim. O primeiro é em preto e branco, né? É bem legal também. Tem nas plataformas aí dá para assistir, hein? Todos esses filmes aí. Vamos ver um outro filme do... Outro filme outro vídeo do Sérgio Moro? Fernanda Butchão mesmo tosca apresentação da Damares foi infinitamente melhor e mais divertida. Dedo no like e beijo seus livros. Cheguei! Cheguei! Vem, queridona! Vem, queridona! Que coisa cringe, né? O Pericles Luz só havia duas pessoas na plateia. Não, eu vi quatro, hein? Uma para aplaudir e outra para filmar. Por isso, o eco e a baixa qualidade da filmagem. Estava um vazio, né? Um eco, assim, um hall, né? Reverberando, reverberando tudo, né? E de reverberação o Sérgio Moro sabe muito bem o que ele está falando. Cláudio Menezes mandou 13 e 13 muito bem lembrado. Faça alguma coisa, Helder. Faça a coisa certa, Helder. Não, Cláudio Menezes. Quanto ao Sérgio Moro já não é mais responsabilidade de paulistas, hein? Agora é com vocês, paranaenses que nos ouvem diariamente. Graças a Deus nos livramos desse problema. Sim, não ia ser fácil. Até a filiação da Damares foi melhor. Falou, Alexandre, é verdade. Fábio Elister aqui a gente do Marreco, mas Paraná sendo a terra de geral envolvida na CPI da vacina do filho do Ratinho. Não duvido nada desse senhor ser eleito. Eu também não. Eu também não, é. Pode acontecer. Pode acontecer. Vamos ver o outro vídeo, então, do Sérgio Moro aqui escolhido pelo canal pelo movimento Patriotas do Brasil no Twitter. Nosso serador pelo Paraná. Sérgio Moro, não tenham medo das escolhas e do voto do povo paranaense. Vamos ver o Sérgio Moro falando mais um trecho aqui desse lançamento maravilhoso que parou o Brasil e o mundo. É surpreendente como é difícil para pessoas como eu a gente se colocar dentro do mundo político e concorrer a uma candidatura toda. Você é burro! Você é burro! Por isso que é difícil. Você não tem o mínimo traquejo com nada. Né, Alde? Por isso que é difícil. A todo momento existem tentativas de ganhar no tapetão, vamos falar a verdade. Tem medo, as pessoas têm medo de concorrer contra você no Senado Federal ou se fosse para alguma outra posição. estarem nas urnas em 2022, como agora pré-candidato ao Senado e depois, evidentemente, como candidato ao Senado. Então, zero preocupação em relação a esse respeito. E o que eu digo para essas pessoas que querem apresentar essa impugnação? Vamos lá, vamos para disputa saudável perante os eleitores, vamos apresentar propostas, vamos falar sobre o que a gente fez no passado, vamos comparar credibilidade e legislação. Como é que é? Credibilidade é uma palavra muito difícil, calma. Deixa ele pensar novamente. Vamos comparar credibilidade e legislação. Crepigilidade. Vamos falar sobre crepigilidade, claro, reverberação, crepigilidade, tem que falar, sim, sobre crepigilidade. Quem tem crepigilidade aqui? Perante os eleitores, vamos apresentar propostas, vamos falar sobre o que a gente fez no passado, vamos comparar credibilidade. Credibilidade, Sérgio Moro, acho que você não vai ter credibilidade para concorrer ao Senado, não, o pai do cagão, do camburão lá, não vai deixar você concorrer, cara? Ele é do União Brasil e não gosta de você. Puta, acho que ele não vai conseguir, hein, cara? Eu acho que não. Vai ser empugnado, hein? Os Franciscini não vão deixar ele concorrer, cara. Ai, meu Deus, aí vai ser uma humilhação, não, né, cara? Eu quero que seja. É, porque ele não vai ter o que fazer da vida. É, essas horas a gente fica até ao lado do cagão do camburão, fica ao lado de delegado Franciscini, fala, não, vai lá, mano, desce o rei no Moro, zoa o Moro mesmo. Os caras já devem estar assim esperando, é, deixa ele achar que vai ser candidato. É, não, isso daí, ó, isso aí com certeza foi na sala do apartamento dele, União Brasil não deu um real pra fazer, por isso que tá tosco, assim. Você acha, depois do que ele aprontou no Podemos? Não, para. Que credibilidade ele tem? Não, não tem credibilidade nenhuma, por isso que tem reverberação aí. Sem credibilidade, sem credibilidade. Deixa ele, deixa ele pra Londrina, velho, deixa ele pra Londrina, apanha do Boca Aberta, fica esperto, cara. Quer o embate? Não falou ele aí? É, vamos pro embate, ó, cuidado com o Boca Aberta, a família aberta, cuidado com a família aberta. Sobrenome é aberta. Ai, bom, é um bom humorista, continua sendo um bom humorista, né, involuntário, mas é. É um personagem necessário, né, sendo humilhado, é necessário, é muito humilhado. Sim, sim. É, e desde que acabou a Lava Jato, ele só é humilhado. O Bruno Ramos Dias, lembra bem, o juiz parcial falando de tapetão, pois é, alguém tem como doar óleo de peroba pra esse senhor? Pois é, Bruno. Pois é, de que tapetão ele tá falando? Ele não mora em São Paulo, aí descobriram que ele não mora, aí ele não pôde disputar aqui, e agora no Paraná, tão tentando também tirar a candidatura dele de alguma maneira aí. União Brasil é rachado sobre o apoio ao Moro, que ótimo, né, caiu na pegadinha, na pegadinha do Luciano Bivar, Luciano Bivar trouxe o Moro pro União Brasil pra matar no Ninho. O cara tá achando que tá lidando com quem, bicho, dentro do União Brasil? É o Luciano Bivar, é a CM Neto, é só rato velho da política, é Ronaldo Caiado. Gente, Sérgio Moro tá muito fudido no União Brasil, essa é real. Sérgio Morto. Sérgio Morto socialmente. É.